O inverno já está indo embora e a mulherada já está enlouquecida para saber quais são as cores de verão de 2013. Mas eu não vou deixar vocês de fora porque o verão já está enlouquecido. Você tem esmalte metalizado, unhas metálicas, esmalte com estampa de oncinha, esmalte com glitter. Agora, gente, a purpurina, quem disse que não pode dar brilho no verão? Agora você vai arrasar. Só que hoje eu vou fazer as minhas unhas, né? Para mostrar para vocês o quanto é fácil você fazer as suas próprias unhas, tá? Então hoje eu vou cuidar um pouquinho de mim, né? Porque eu também mereço, né, meninas? Então eu vou mostrar para vocês como são as cores. Tem que ter essa caixinha, porque a purpurina, ela espalha assim no rosto, no cabelo. Então tem que ter um pouquinho de cuidado para você fazer as minhas unhas com purpurina. Vou botar esse suporte aqui. Aí eu vou fazer, né, com a purpurina rosa, né? Com o moleque no rosto de rosa. Inclusive eu tenho um sapato de purpurina rosa, que é a última moda. Então eu pego a purpurina rosa e eu coloco aqui, tá? Agora, show! O que você vai fazer? Eu vou pintar as minhas unhas com esmalte rosa. Combinando com a purpurina. Pinta, sinto bastante cuidado. Meninas, com o esmalte ainda molhado, olha o que eu vou fazer. Que mergulha, seus unhas! É uma brincadeira só. Dá uma batidinha. Gente! Eu estou bem Barbie. Adoro! Que luxo! Pressiona um pouquinho, né, para a purpurina grudar no esmalte. Agora eu vou usar outra cor. Ora, para tirar o excesso da purpurina, você passa um pincel de maquiagem. Passou o pincel de maquiagem. Perfeito! Viu como é fácil? Pronto! Eu estou com as cores que são tendências de verão. Rosa e prata, qual mulher que não gosta, né? Mas o dourado também é chiquérrimo, porque eu vou fazer na mão direita. Dourado com lilás também, que a mulherada adora. Um beijo menina, espero que vocês tenham gostado. E até a próxima dica, que vai ser uma coisa chocante. Vocês vão adorar. Beijo!